Depois de uma semana de trabalho, que tal fugir da rotina? E que tal fazer isso com emoção? Agende seu voo de Paratrive com a RC Fly e sinta uma nova experiência. Voe com segurança e conforto, sinta liberdade e viva a vida. Com uma visão privilegiada. RC Fly. Você pode voar.